Fala, generais! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês que me assiste, que Deus possa continuar abençoando a sua vida poderosamente. Bom, antes de iniciar o tema de hoje, que tá muito bom, eu gostaria de pedir pra você deixar aquele like, compartilhar essa mensagem e, claro, se você não é inscrito ou inscrito ainda, não perde tempo, se inscreve aqui agora, é de graça e, além disso, você vai ajudar o nosso trabalho pra que ele chegue a mais pessoas. Agora, chega de assunto e vamos finalmente entrar no tema de hoje, que é medo. Você que tá me assistindo agora, já teve medo de fazer uma escolha? Já teve medo de tomar uma decisão que iria refletir no seu futuro ou no seu momento atual? Todos nós estamos sujeitos a medos. Agora, o mais importante sobre tudo isso é o seguinte. Você vai deixar de cumprir o seu propósito? Você vai deixar de cumprir o seu chamado por esse medo que habita em você? Por esse medo que as pessoas colocam em você? Ou você simplesmente vai seguir aquele que te conduz, aquele que te dá coragem, aquele que te fortifica, para que você encare os medos com o peito aberto e consiga chegar ao seu objetivo. Por isso, eu trouxe uma mensagem bíblica que está em Salmos, capítulo 55, versículo 22, e diz o seguinte. Então, se assegure no Senhor, creia, você é justo, você é justa, mulher. Para que tanto medo? Para que tanto receio de tomar decisões que vão mudar a sua vida realmente? E no primeiro momento pode parecer que vai ser complicado, vai ser difícil e realmente vai ser. Porque toda decisão tem duas probabilidades. De dar tudo errado ou de dar certo. Mas você só vai saber se você tentar, se você arriscar, se você tomar uma posição. Agora, se você ficar com medo, você vai estar assumindo que você não tem fé suficiente para fazer aquilo que Deus prometeu para você. Que é cumprir o seu propósito aqui na Terra. Que é governar sobre todas as coisas. Que é prosperar, que é desfrutar, que é ser alegre, feliz. Mas aí você para e fica bloqueada ou bloqueado nesse medo que você tem. Nesse receio que você tem de perder a sua instabilidade. Nesse emprego, muitas vezes, que você está infeliz. Porque eu sei que você está infeliz. Que você se entristece, que você já chega em casa pensando no dia de amanhã. No dia de amanhã que você vai ter que acordar e ir para aquele mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas que você nem suporta mais. Que você não aguenta mais que amanhã falasse cidades. Mas a vida, ela não é justa. E você que está me assistindo agora, é um adulto. É um adulto. E você tem que tomar uma decisão em sua vida. Mas para toda decisão, você tem que primeiro perguntar a Deus se é realmente isso que Ele quer que você faça. Porque não adianta também você tomar decisões simplesmente pela emoção ou simplesmente porque você acha. Você tem que consultar aquele que é dono do seu presente, futuro e já sabe tudo o que irá acontecer em sua vida. Em Isaías 41, versículo 10, diz o seguinte Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que palavra forte. Olha só o que Deus está prometendo para a gente. E mesmo assim, você não acredita. Você tem medo. Você prefere acreditar nas vozes ao seu redor. Nas pessoas ao seu redor. E que resultados essas pessoas tiveram. E o que essas pessoas conquistaram. Agora, o seu pai, aquele que mandou você ser forte e corajoso, que disse que iria segurar em sua mão e iria estar com você em todos os momentos, nele você não acredita. Basta vir um problemazinho, basta vir uma tempestadezinha, basta vir um deserto que você simplesmente fica com medo e não passa pelas pedras e não passa pelos obstáculos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum homem e nenhuma mulher tropeça em uma montanha. Eles tropeçam em pedrinhas. Eles tropeçam em obstáculos pequenos. Sabe por quê? Eles ficam com medo. E o medo vai te paralisar. O medo vai fazer você não se pronunciar. Você não se posicionar nos lugares que você entrar. Nos ambientes que você estiver. E isso interfere diretamente no seu futuro. Porque uma pessoa com medo, ela não consegue vencer na vida. Uma pessoa com medo, ela não consegue prosperar. Ela não consegue governar. Imagine só se Jesus, ele tivesse medo. Nenhum de nós estaremos aqui agora. Imagine só se os grandes personagens bíblicos tivessem medo. Você hoje não teria pessoas para se inspirar e dizer se ele conseguiu, se ela conseguiu, eu também irei conseguir. Porque o mesmo Deus que estava com ele, estava com ela, está comigo. E ele promete isso aqui na Bíblia. Ele promete isso aqui na sua palavra. Ele disse que vai nos suprir. Ele disse que vai estar do nosso lado, onde a gente estiver. Agora ele disse também que é para a gente ser forte e corajoso. Porque quando a gente fica com medo, quando a gente simplesmente deixa o medo nos engolir, a gente enfraquece. Então, essa mensagem de hoje é para você que não muda, que fica fazendo as mesmas coisas sempre esperando um resultado diferente. Gente, você tem a vida que merece. Parece duro, né? Mas não é. E isso, Deus deixa claro em várias parábolas. Aquele que Deus dá o dom e o talento para multiplicar, ele quer que faça isso. E faça isso sem medo de perder. A gente é criado com a crença de que a gente não pode errar. Mas o erro, ele é simplesmente uma etapa que você vai ter que passar para alcançar o sucesso. Para alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você colocou como objetivo. Você vai errar. A única certeza que você tem é essa. Você vai errar. Agora, desistir, parar, são palavras que você não pode ter no seu vocabulário. Sabe por quê? Você é imagem e semelhança de um Deus que é vencedor. De um Deus que não parou e não para de acreditar em você. Não para de te dar uma chance todos os dias. Você não acorda todos os dias. O sol não nasce para você todos os dias. Pois é, Deus está te dando uma nova chance. E eu espero que a partir de agora, você diminua o seu medo. Deixe ele de lado e comece a arriscar. Comece a realmente buscar algo novo. Sabe por quê? Ele te criou para vencer. Ele te criou para sorrir. Ele te criou para governar sobre todas as coisas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você tenha uma semana mais que abençoada. Tamo junto, generais!